Tô fazendo uma brincadeira com o pessoal do server aqui, na arena principal só pode kit pvp cara, kit pvp é full iron com espadinha de ferro, vamo ver como é que vai ser cara, o problema é que todo mundo foca em mim nessa desgraça, mas tá bom mano, tá engraçado, sai, 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 vou morrer, não, matei um, sai, não, não posso morrer, não, 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 ai, morri. Fala galera, beleza, aqui que tá falando o NoFax, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui, novamente, jogando um servidor aleatório, exatamente um servidor aleatório, que eu tô fuçando aqui, por que eu tô jogando um servidor aleatório galera, por que? Porque é o seguinte, eu tava bem afim de jogar um pvp esses dias cara, eu tava bem afim de jogar um pvp, matar os outros, mata tudo, mata tudo, e acabou que eu achei esse server aqui que é o Voidcraft, é um servidor que eu achei bem bacana galera, eu achei bem bacana, eu curti bastante jogar aqui, e cara, eu decidi trazer pra vocês, pra vocês darem uma olhada cara, eu tô curtindo jogar aqui cara, eu joguei um pouquinho já, até comprei um vip pra dar uma força pra galera, Cara, vocês acreditam que eu descobri que dá pra, que quando eu compro um vip eu ganhei duas vezes as coisas velho? Aí o pessoal depois me falou que tá em promoção o server, que tava ganhando dobrado as coisas, mas vamos lá, o que que esse server tem cara? O que que esse server tem? Esse server é um full pvp, full pvp, você pega os negócios pvp aqui, que eu acabei de pegar, pá, você vai lá e dá porrada nos outros mano, resumindo é isso cara, mas também tem aqueles elementinhos, tipo, deixa eu mostrar aqui, tem uns elementinhos assim, que nem, aqui eu tô construindo uma casinha, tá vendo? Tem a cidade, eu tô construindo minha casinha, tá ficando bacana cara, eu dei uma copiada da internet aqui, lógico que eu não construí um negócio tão bonito assim, né, já fui melhor né, mas ultimamente eu tô meio sem ideia, então eu tava usando um projeto aqui da internet, baseado aqui, tava construindo essa casa que foi bem bacana, e o pessoal me deu um toque até no servidor aqui, cara, o negócio, parece que o que dá grana aqui galera, o que dá grana nesse server aqui, é netherwatch cara, então eu fiz uma plantaçãozinha pequena de netherwatch aqui, que depois eu vou começar a coletar, não tem que ver há pouco, depois eu começo a coletar pra ver se eu consigo vender, pra conseguir mais itens né cara, que é bem bacana, Mas, mas, vamos com o que interessa né cara, vamos com o que interessa, vocês viram no começo aí do vídeo que eu tava fazendo uma brincadeira com a galera, tem bastante gente online aqui até, eu tava fazendo uma brincadeira com a galera e a gente tava lá na arena pvp principal, brincando só com kit pvp, que quando você dá um barra kit pvp, você ganha um kitzinho aqui de nube cara, um kitzinho de nube, como assim kitzinho de nube? Um kitzinho básico aqui, pra quando você não tem nada, você quer entrar e dar umas porradas nos outros, você ganha uma espada de ferro, uma, 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 um set de ferro, uma espada, umas golden apple normal, um arco, e umas chante inteiro, você ganha um monte de coisinha aqui pra você conseguir dar umas porradas, mas eu, eu como comprei o VIP aqui pra dar uma força pra galera, eu ganhei umas coisas melhorzinhas né cara, eu ganhei um set de diamante p4 aqui que o pessoal chama, eu ganhei um arquinho bonado aqui também, é, deixa eu pegar uma flecha aqui né cara, porque não adianta nada ter um arco com infinity, aí tá vendo, eu ganhei dobrado as coisas, não adianta nada ter um bagulho com infinity e não ter nada, mas a gente vem aqui, vamos dar um rolê na arena cara, eu vou mostrar ainda pra vocês, eu vou dar barra spawn aqui de novo, que chega de casinha, e vamos dar um rolê na arena cara, aqui ó, tem a mina, tem o shopping, é igual a todo server cara, você tem o, ó, tem a mina, barra mina, você entra aqui, tem a mina de, de madeira, tem aqui o lugar pra você encantar suas coisas, tem aqui a mina de lápis azul, que é a mina que dá grana, tem a mina VIP também cara, quando você é VIP né, mina VIP, mina VIP, pra quando você, você é cheio da nota, tem esmeralda aqui, tem lápis azul, mas parece que cara, me falaram que esmeralda é bom, mas lápis azul dá mais grana, então o negócio é ir lá no lápis azul mesmo, tem também o shopping, ah, vamos dar um barra spawn aqui, que aqui não pode dar, não dá comandos, só que funciona a barra spawn, ahn, barra shopping, vai teleporta tio, barra shopping aqui que você tem todos os itens pra você comprar, é, pra você montar sua casa, tals e tals, blá blá blá, se você, opa, tem barra de ferro, eu tava procurando barra de ferro velho, ah, é pra vender, não é pra comprar, não, peraí, eu não sei se é pra comprar ou pra vender, mas você vai tendo seu dinheiro, vai comprando suas coisas, não, não tem, não tem parte de survival esse servidor cara, é só, é só pra você comprar aqui, você ganha dinheiro e vai comprando as coisas, comprando os kits, e você tem o shop VIP também, se você for VIP, você consegue vir aqui, e cara, tem aquele shopzinho, beleza, VIPzinho, pá, compra suas coisas, aqui tem mais itens, mais barato, tudo de bom, eu vou spawn de novo, porque é o que interessa cara, PVP cara, eu vim aqui pra dar porrada, e eu quero dar porrada, tem um monte de arena nessa desgraça aqui cara, tem um monte de arena, vamos lá, tem arena principal, eu não vou entrar na arena principal, arena principal aquela que vocês viram no comecinho do vídeo, cara, que barulho infernal esse negócio aqui, peraí, deixa eu dar, olha o jeito desse negócio aqui cara, portal fazendo barulho, tem arena X1, vou dar uma brincada na arena X1 depois, Blue Red, o que é Blue Red? não sei o que é Blue Red cara, Blue Red deve ser dois times, Mina PVP, Mina PVP cara, Mina PVP, deve ser bacana, e arena de pedra, vamo na arena principal um pouquinho, pra gente dar uma olhada como funciona, vai cara, eu vou comer uma massazinha aqui só por garantia né, que eu não quero morrer em vão, eu não consigo sair depois que eu entro, depois que eu entro eu não consigo sair, humm, eu não sei como que eu saio daqui cara, depois que eu entro, vamo lá, vamo lá, vamo lá, eu quero saber como que eu saio da arena, depois que eu entro, ah, saí dali ó, pra eu sair eu tenho que vim aqui, belezinha, dar a volta nos negócios aqui, sai da testeia, a gente sai por aqui, beleza, tranquilo, vou dar uma chamada aqui galera, vamo lá, barra G, galera, bora na arena, vamo ver se aparece gente né cara, vamo ver se conseguimos pelo menos usar minha influência de youtuber aqui nessa desgraça, pra ver se chama alguém aqui, vamo ver se aparece alguém, vamo ver se aparece alguém pelo menos, vamo comer outra maçãzinha aqui né, vamo tomar risco à toa, tem um cara querendo me pegar aqui ó, beleza, não, não vou matar esse tio aqui cara, não quero peitar os caras de armadura de diamante não, que eu vou tomar, vou tomar na cabeça, apesar que esse cara é amigável pelo jeito, vamo lá, cadê todo mundo mano, não vem ninguém na arena mano, vamo lá, x1, você quer x1? bora, bora, tomar esse aqui, tomar esse aqui, vou tomar esse cara aqui, pronto, matei você, ó, os caras, vamo lá então, você quer x1, bora x1 mano, bora x1, ah não, na lava, comer uma maçã, vambora, nossa cara, tô apanhando feio aqui do cara, nossa, ah não dá cara, essa armadura é, isso que é da hora, engraçado que a gente fica imortal aqui, ninguém morre cara, só os coitados da galera que morre, vamo lá cara, eu quero, ah cara, você, você vai morrer mano, pronto, vamos dar uma flechada no estilo, ah mano, para velho, negócio me colar no canto né mano, negócio me colar no canto né mano, falar você no canto vem cá, vem cá então, tá me tirando mano, dá um combo e você vai ver só, uma maçãzinha aqui, não cara, para de atrapalhar o tizou aqui mano, só atrapalhar, tá ligado se atrapalhando né, sai aqui vai, sai aqui vai, nossa que lag, sai, vem cá então, não mano, sai, sai, ah, tem mais um que eu tenho que pegar velho, mano, você quer me pegar eu mesmo, vem pegar eu mesmo, vem cá então, vem cá, vem cá então, vem cá então, vem cá, vem cá, cara que saco, esse negócio de dar porrada, eu vou lá na casa do caramba mano, é mano, vem, você não quer me pegar, vem cá, caramba velho, beleza, deixa eu pegar uma poçãozinha de strength aqui cara, não cara, preciso dessa maçã aqui, ah, cai na lava, não vou morrer não mano, vem cá, vem cá, é mano, vem cá então, para você ver, é cara, eu sou mortal velho, a gente vai, bate, 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 vai, bate, bate, vamos, vai pegar você cara, vou pegar você, não morri, morri velho, ixi, af velho, não acredito cara, marquei toco, morri cara, ai, ai velho, não, mas foi legal cara, foi legal, vou fazer o seguinte cara, eu vou pegar meu outro set de armadura lá, depois eu compro mais, e eu vou tirar x1 com alguém cara, tirar x1 com alguém, porque, vocês já viram né cara, já viram que, é punk o negócio, então vamos lá, eu já volto, beleza galera, eu chamei um pessoal aqui, para a arena x1, para tirar um x1 aqui, mas só no full iron, porque senão fica muito demorado, e para o vídeo não é legal, é legal para quando você está, brincando aqui e tudo, mas para o vídeo não é legal, vamos lá, vou tirar x1 com esse cara, vamos lá, quero ver quem vai vir primeiro aqui, full iron, entra alguém full iron aí só, vamos lá, entra tio, bora, 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 vem lá, rápido, 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 só o kit pvp mano, vai, 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 quero ver, quero ver mano, quero ver mano, quero ver mano, pronto, ganhei, ah não mano, ah não cara, ah velho, tem cara que não sabe brincar velho, tem nem que não sabe brincar, tem nem que chega para pagar um sapo, afiliado, beleza, vamos lá, você, vem cá, vem, vem cá, não, 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 ah ganhei, pera, 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 não, não, calma tio, calma tio, massacrar o maluco aqui velho, aí, ou tomar porrada, fica a critério de quem, entra, ah mano, não dá velho, não dá, o cara está com regen monstro velho, mas é isso, isso aqui é arena pvp, vamos ver se consigo mais alguma coisa interessante aqui para eu fazer no server, vou mostrar para vocês mais alguma coisa diferente, beleza galera, voltei aqui, os caras, o pessoal aqui me chamou para um evento aqui, está rolando um evento aqui, é um evento do futebol velho, o objetivo é jogar a bola para o outro lado, parece que é bem engraçado aqui, eu estou com dois moderadores que o pessoal, aí ó, tem que jogar, tem que jogar o it lá dentro do gol, está vendo, deixa eu ficar com medo da defesa aqui, para tomar a água, não, 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 sai, sai, sai daqui, vai, vai, vai time, vai time, não, 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 sai, cadê, 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 galera, tem galera torcendo ali, faz gol, faz gol, faz gol time, faz gol, meu time é de preto, viu galera, estou de preto, aí, aí, é gol, é gol, é gol, 1x0 para nós, galera, 1x0 para nós, vamos ver aqui, o outro, sai, 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 boa, 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 vai, está comigo, não, filho da mãe, bate tio, não, 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 tira, tira, foi gol dos caras, 1x1, não gostei não, não gostei não, cara, não gostei não, mano, vai, vai, cadê, cadê, nossa, estou perdido, vai, vou ficar aqui na sobra, vou ficar aqui na sobra, pronto, vai para lá de novo, parece um monte de maluco jogando a bola, parece que sabe quando mulher joga bola, velho, não, 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 tomamos outro, não acredito, a gente tem que virar, cara, temos que virar esse jogo, cadê, cadê, mano, vai, vai, vai no fax, vou sair, vai, faz gol, 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 do no fax, mano, finalmente, conseguiu fazer um gol, beleza, tá, para o desempate, cara, desempate agora, vai, o que está acontecendo lá, mano, os caras estão matando a Witch lá dentro do gol, velho, volta aqui a Witch, mano, vai para lá, vai para lá, vai eu de novo, vai eu de novo, não, filha da mãe, era meu gol, velho, vai, vai, Ah, não, 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 não Não, não, três acaba Não, três acaba, não Não podemos perder, não Cadê? Ah, tá lá, tá lá Não, cara Perdemos Ah, cara, perdemos o jogo Mas é isso, cara, esse aqui foi bacana, esse evento aqui O evento do futebol, tranquilo Beleza, galera, esse aqui foi o Voidcraft Um server bem bacana, server de full PvP Mas você tem uns eventos aqui bem legais Esse server também parece que ele tá querendo evoluir Pra uns minigames, cara, então vai ficar bem bacana Quando tiver minigame, eu curto mais Minigame, eu tava afim de jogar um server PvP E... Eu achei esse aqui, mas ele atendeu Bem as expectativas, apesar de eu ser Horroroso no PvP E morrer que nem idiota Ele atendeu bem a expectativa Tem uns eventos bacanas, e é isso aí Então, se você gostou do vídeo Que quer que eu mostre mais servidores pra vocês aí Servidores que eu acho legais Você... Deixa aquele like Se você gostou mais ainda, pode favoritar esse vídeo Que vai me deixar muito feliz E é isso aí, galera Muito obrigado a todos Um grande abraço e... Fui!